Oi pessoal, voltamos, dia seguinte, muita coisa vem acontecendo, graças a Deus Ô Noah, pera que o pai vai fazer Bom pessoal, muita coisa aconteceu, vamos explicar um pouquinho pra vocês Terminou a palestra, voltamos pra casa, fui trabalhar, dia seguinte Hoje o dia tá sendo de cuidados com o senhor Davi Davizinho tá meio ruimzinho hoje Pra quem não sabe, o Davizinho quando ele fica com a diabetes alta Ele fica estressado, né Davi? Né? Aí, paciência de papai, mamãe, irmãos, vizinhança do mundo Né meu filho? Né? Então, muito descuidado tem que ser tomado Aí ele dormiu um pouquinho agora à tarde E acordou pedindo pra comer uma coisa diferente, né? Eu saí pra comprar o que ele pediu Né, Davi? O que você pediu? Um salgado Ele pediu pra comer um salgado Mas em compensação aqui no bairro onde a gente, a gente, nós moramos Não tem nenhuma loja de que venda salgado, né? Pelo menos não que a gente conheça Pelo menos não que a gente conheça Só odeio o bairro, não consegui achar Por isso que eu tô desse jeito Então, passei no mercado E vamos preparar Qual é o dia que você não tá desse jeito, irmão? Essa é a questão É, também é verdade, né? Porque tá doido Mas vamos fazer o salgado pra ele E foi até bom Porque aí ele vai comer a coisa certa, né? O pãozinho integral É que a gente já abriu mais sessão, né? Então, pessoal Já tá comendo, né? Comprei algumas coisas E vou ver o que eu consigo E vou ver se eu consigo fazer alguma coisinha aqui pra ele Né? E vamos lá Vou mostrar pra vocês o que eu comprei E a facada que foi Bom, pessoal Comprei só isso aqui Né? 300 gramas De mussarela R$19,32 Olha que absurdo Mentira Ela até se assustou É mentira, né? Não R$19,32 R$19,32 É E mortandela, né? 300 gramas de mortandela R$10,78 O pãozinho do Davi Tá quase na mesma faixa que a gente paga no atacadão Né? Comprei aqui uma linguiça Né? Calabresa Uma só Deu R$7,69 Um absurdo Quatro pimentão Cinco reais e noventa e quatro centavos Quatro pimentãozinhos só Que eu tava sentindo falta Né, Davi? Davi também gosta do pimentão, né? Pimentão no arroz fica gostoso, né? Uhum É, fica bem gostoso Então comprei E aqui Morreu R$57 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 Em quatro Cinco pacotinhos Panique Então Tá muito caro as coisas Principalmente aqui nesse bairro, né? Principalmente Lá no bairro onde é a nossa casa Lá é mais barato É Né? Feliz por voltar A pair of jeans A shirt or two We didn't pack Guess if we weren't And going back It doesn't matter If it's true I've got a feeling Love will give us What we like The world is waiting up The world is waiting Half a step beyond our door Yeah And if it's not enough I wanna see the stuff The world has got in store I wanna take it all And I'm falling The city's escape by now Papai tá aqui empenhado Preparando o lanche Cuidado desse garotão, né? Doce Doce E dá É porque tem um Que chama mais atenção, né, gente? Sempre suga um pouquinho Mais de atenção, né, amor? Sim Aí Falta ali, ó Preparando o lanche dos meninos O Nô já tá ali Tomando o suquinho dele, né, Nô? Tá gostoso o suquinho? Né, pessoal? Aí tem um suco aqui, ó Que eu acabei de preparar também Bem fresquinho De laranja E é isso Tá com vontade, Pietro, de comer? Dois pro Davi E agora vamos pro pão, né? Tá, Pietro? Vontade de comer? Tá bom o cheiro? Ele cortou aqui, gente, ó A linguiça Ah, Mô, você vai esquentar, é? Agora que vai... Vai esquentar o pão, Mô? Agora que vai ficar uma delícia Hum, que gostoso Ó, Mô, forçando a risada Todo mundo rindo Pão assim Todo mundo, né? Até que ele grita Pra contar de pão Ó, Mô, forçando Risada falsa Tá, Nô, rindo falsamente Rá, rá, rá Rá, rá, rí É? Rá, rí Rá, rí Rá, rí Rá, rí Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Estou aqui, ó Na minha casa, olha só Vim aqui, gente Pra fazer algumas coisas Mostrar pra vocês Como que está O Paulo fez uma filmagem Aqui dentro esses dias Mas, meu Deus do céu Não dá pra ver nada Não dá pra entender Muito bem aquela imagem Tava escuro E o celular dele também Não tá legal a câmera Então, hoje eu vim aqui Pra fazer algumas coisas Aqui em casa precisa, né? Falei pra vocês Que eu queria Organizar Deixar tudo limpinho Organizado Pra já trazer as crianças E não ter Aquele alvoroço De ter que preparar Almoço Ou janta E as crianças No meio da bagunça No meio de poeira Então, nós viemos Aqui hoje Pra realmente Deixar Algumas coisas Algumas coisas Aí já no jeito, né? Tem muita, muita coisa Pra fazer Provavelmente um dia Só não é possível Até porque hoje O Paulo vai trabalhar À noite Então, a gente veio Aqui pra passar Um período De tempo Durante o nosso dia E vamos focar Aqui na organização Na limpeza E sejam bem-vindos Na nossa casa Novamente Aqui foi onde Tudo começou Eu acredito Que a maioria De vocês chegaram Aqui no canal Aqui, né? Dentro da nossa casa E conviveram com a gente Durante muitos meses Durante muito tempo E até anos Assim eu posso dizer, né? Das pessoas Que estão aí Já nos acompanhando Desde o início Pessoas que são Inscritos Raiz aqui do canal E é isso, amores Bora lá, né? Eu já vou pedir Pra vocês aí, ó Não esquecerem, tá? Se vocês gostarem Desse vídeo Não esquece De deixar o like Porque isso me motiva Muito, muito, muito A gravar vlog pra vocês E isso faz com que O YouTube venha entregar Esse vídeo pra outras pessoas E assim, consequentemente Chegar a muitas e muitas pessoas E a nossa família Só crescer a cada dia Então isso nos ajuda muito E me ajuda a entender Que vocês estão gostando também Então deixa o seu like aí Se você é novo ou nova Aqui por aqui Seja muito, muito bem-vindo Já se inscreve aqui no canal Porque daqui a 10 anos Nós vamos chegar a 1 milhão de inscritos E vai ter uma festa incrível Ai, gente Esse bordão aqui, ó É tudo nesse canal É tudo E que mais? Ah, vocês têm que me seguir lá No meu Instagram também, né? Porque tem coisas Que eu não compartilho por aqui Compartilho por lá Por lá a gente fica mais próximo também Então já me segue lá O Robo tá sempre passando Aqui na telinha pra vocês E o link tá aqui na descrição É só você clicar Que vai direto Vou virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês A situação de agora, né? Porque nós já estamos mostrando Depois quando tiver tudo Não, tem que mostrar agora Pra vocês verem Tá muita, muita bagunça O pau foi chegando E colocando as coisas Mas obviamente, né, gente? A mudança tem bagunça Mas Vamos lá, né? Vocês têm que participar Da bagunça também Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A realidade Eu não queria mostrar pra vocês A situação desse quintal Mas já mostrando O Paulo tirou esse Esse cacho de banana aqui Antes da hora O que que acontece? Perdemos, gente Olha que dó Vocês lembram? Ele tava pendurado aqui Eu até mostrei pra vocês Aí, infelizmente Perdeu, gente Tudo isso de banana E a banana tá tão cara, né, miga? Então pensa na minha revolta Mas enfim, né? E aí, ó Tenho que limpar esse quintal Vai ser uma das primeiras coisas Que eu vou fazer Porque esse quintal Tá me dando agonia De tanta sujeira Ele não foi limpo, né? Naquele dia que a gente veio aqui A gente limpou a parte interna E a parte externa Ficou assim Porque o Noah tava chorando muito Ele tava muito Enjoadinho, né? Então a gente achou melhor sair Que ele tava Meio estressado Não foi uma boidete Trazido ele Mas a gente trouxe Porque ele tava um grude, né? Ele tava um grude Onde a gente vai Ele quer ir atrás Igual hoje A gente veio Ele queria vir Mas não podemos Não pudemos trazê-lo Né? Mas é isso Hoje em dia tá maravilhoso Uma delícia Eu sei que muita gente gosta do calor Eu sou do time que gosta do frio Vocês são de qual time? Fala aí, ó Olha só como é que tá Céu Cinza, maravilhoso Mas é isso, né? Olha só Temos bagunça aqui Temos bagunça aqui também E aqui, gente, ó Nós vamos pintar tudo, tá? Nós vamos pintar tudo aqui fora Mas, graças a Deus Conseguiu pintar aqui dentro, né? Que era o principal E a visão da nossa sala Está assim Esse sofá, gente Não sei o que Que o Paulo vai fazer Mas não vai ficar aqui, tá? Aí vai tirar essa mesa também Que é do aquário Ele deve tá doidinho Pra montar o aquário dele, né? Ele tá com saudade do aquário, né? Que é botar os peixes Tudo de novo, ó Então, por enquanto Estamos aqui assim Né? Preciso organizar tudo A cozinha Vocês devem estar ouvindo Barulho de água aí, né? A cozinha tá assim, ó Eu liguei ali a torneira Que a gente vai Lavar a caixa d'água Então Precisa deixar, né? A água sair Pra trocar E aqui temos Baguncinha Até que não tá tão Bagunçada assim, né? Mas Obviamente Tem muita coisa Pra fazer Então aqui Tá assim Aqui o banheiro Eu também Abri a torneira Pra sair água, né? Tá assim Temos algumas coisinhas E a maioria das coisas Estão aqui Nesse quarto Tem coisa Pra montar, né? Essa cama aqui Tá cheia de roupa, gente Eu fiz Essas coisas aqui Pra colocar as roupas dentro E é isso Muita bagunça Muita coisa pra fazer A caminha dos meninos Aqui desmontada Preciso limpar o chão também Varrei Passar um pano Bom, pessoal Voltamos Gatona Tá aqui dando uma Uma limpada aqui Que Pegou bastante terra, né? Né, filho? De margem, não Tanto terra É Então É Bastante terra Porque querendo ou não Tanto tempo parada, né, amor? Fez obra na casa Fez obra A reforma A gente limpou superficialmente Aqui fora, né? Fora depois limpo ainda, né? Então Tem que deixar tudo limpinho Pra trazer as crianças Exatamente Tem bastante coisa aqui Pra fazer ainda Né? Eliminar aquela bagunça Todinha debaixo da escada São ferramentas Então eu vou guardar tudo Lá no barracão da chácara Né? Tem bastante ferramenta ali Que eu vou tirar dali E vou levar pra lá Né? Tem um lavatório do banheiro Que tá aqui na ponta do meu dedo Pra instalar lá naquele banheiro Lá do fundo Né? Bastante coisa ainda Mas Tá mais caminhado Já estou aqui em casa Com os príncipes Olha só que lindos Mas o meu Ele tá na sala É, mas o meu Tá na sala Dá oi, Davi Oi Hoje a gente falou Até pregador Olha Olha gente Passei ali no mercado Peguei algumas coisinhas Que eu tava precisando Não consegui continuar filmando Lá pra vocês Mas Na próxima vez que eu for lá Eu mostro, tá? É Comprei só algumas coisinhas Que eu tava precisando Porque a gente já tá precisando Fazer compra Do mês Porém Hoje não vai dar Então tava precisando De algumas coisas Fui lá Passei no mercado Só peguei É Algumas besteirinhas É Suco É Peguei hambúrguer aqui Pra fazer lanchinho Peguei um molho de tomate Salgadinho Preferido do Davi Que é o Cheetos Peguei algumas besteirinhas Pra eles estarem comendo Peguei pregador também Que eu preciso Estender umas roupas Que eu lavei Já peguei Peguei salgadinho também Com o Pietro Um bunom e um zaninho Eles gostam desse aqui É muito gostoso, né Pietro? Gente Esse aqui de cebola Nossa, esse aqui eu adoro Uma delícia É Sabia que eu sempre Divido com a minha tia? Ele sempre divide Com as tias, né Pietro? É Ela até falou Que quando ela comprar Ela vai dividir comigo É Porque tem que dividir as coisas, né? É Eu tô dividindo O Davi não tá dividindo Aí eu tô dividindo O Davi não tá dividindo Olha aí, Davi Ele te denunciando, ó Pessoal Mas é isso, ó Comprei algumas besteirinhas Comprei bolacha Besteira mesmo, gente Fiz umas comprinhas aí De besteira mesmo Pra eles estarem aí Se divertindo Já é Férias, né Davi? Estão brincando muito Gastando muita energia E aí eu quis comprar Umas besteirinhas mesmo Pra eles Só que aqui, gente As coisas aqui no bairro Que eu moro É o olho da cara Pensa Então pra quantidade Só vou comprar lá Num atacadão mesmo Num atacadista Porque aqui Não tem condições Eu peguei esse hambúrguer Da Feribô Eu não me lembro De ter comido ele Não sei se é bom Nem, sabe É que eu não sei Quero que seja É porque Já tem que você Colocar no congelador Coloca lá Pra mim, Pedro Por favor É melhor levar assim, ó Calma aí, calma aí Leva assim Pra eu não amassar Aí comprei umas besteirinhas Comprei bolachas diferentes Pra matar a vontade deles Comprei assim também, ó E é isso Quer falar alguma coisa, Davi? Gente Eu vou falar um negócio Pra minha mãe Quando ela parar de gravar Você já pode fazer isso Daí eu vou falar Pra minha mãe Se ela pode gravar, tá? Ah, o que quer? Aí se ela deixar Eu vou pra vocês Eu vou fazer tipo Meio que um Eu queria fazer Eu não sei se vai dar Eu queria fazer Meio que um Uma festa do pijama Meio que misturava Com um piquenique Meu Deus E bem no meio de mudança A casa vazia Como que nós faz isso? Festa do pijama Mas a gente pode se programar Pra fazer à noite, né? Pode ser? Porque aí eu consigo me programar Porque, gente Não tô aqui com forninho Meu forno não funciona Aí só se fizesse uma coisa mais Né? Sem bolo Sem essas coisas Porque Se for pra fazer coisa muito elaborada Não tem como fazer hoje É mais pra uma piquenique Comer uma besteira, né? É Comer uma besteira Deixar o salgadinho pra noite Quando você quiser pra fazer Tá? A gente vê se consegue fazer A gente faz Não, mas esse salgadinho É pra vocês comerem agora É pra vocês comerem agora, tá? Tô terminando de preparar um almoço Aqui no Capricho Deixa eu mostrar pra vocês, gente Esse feijãozinho Que eu acabei de cozinhar Que delícia O cheiro dele tá maravilhoso Olha só isso Que delícia Acabei de temperar ele Joguei um alho frito Aqui tá uma delícia O cheiro tá Nossa, tá muito bom E aí eu fiz um arrozinho novo Arroz Aqui tem frango frito Aqui tem frango frito Lá no meu Instagram Lá no meu Instagram Também o link tá aqui Na descrição do vídeo Passei por aqui Só pra encerrar mesmo Que eu havia me esquecido De encerrar no dia Que eu tava gravando Então passei aqui Só pra finalizar mesmo Nos vemos no próximo vlog Tá bom? Fiquem todos com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus